Consagração Diária Nossa Senhora Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima, eu vos ofereço o meu coração, a fim de que o conserveis intacto como o vosso coração imaculado. Eu ofereço a minha inteligência para que ela conceba apenas pensamentos de paz e de bondade, de pureza e verdade. Eu vos ofereço a minha vontade para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço o meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e minhas lágrimas, no meu presente e no meu futuro, para serem apresentadas por vós ao vosso divino Filho para a purificação da minha vida. Mãe compassiva, eu me refugio em vosso coração imaculado, para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações, da minha aridez, da minha indiferencia e das minhas negligências. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me contra todos os perigos da alma e do corpo, agora e por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Mãe compassiva, eu me refugio em todos os perigos da alma e do corpo. Amém. 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 Amém.